Pada, padadá, padabadada, padadá Você é o longo caminho que falta Inspiração que acabou de surgir Você é o curto momento sem voltar Todas as chances que eu não converti Você é a onda que eu espero da areia É o resumo do que eu escrevi Você é a ponte, suave, é a teia É a vida alheia que eu quero pra mim Pada, padadá Você é o bom, minha nota mais alta É melodia que eu não escrevi Você é o bom pensamento que acalma Todas as cores que eu não colorei Você é o sangue que corre nas veias A mar é cheia, desave de um rio Você é a ponte, suave, é a teia Quem é o sangue é o que eu guardo aqui Você é o bom, minha nota mais alta Lembra que nem caí, nem caí, nem tio Você é o dom, minha magia, que falta É a saudade do que eu não vivi Você é a onda que eu espero da areia É o segredo que eu já descobri Você é a fonte, suave e a teia É a vida alheia que eu quero pra mim Você é a onda que eu espero da areia É o segredo que eu já descobri Você é a fonte, suave e a teia É a vida alheia que eu quero pra mim Ba, 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 ba A na 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 Obrigado.